Música Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Com as festas juninas chegando, já bate aquela vontade de saborear os doces que são a cara dessa época do ano. Canjica, arroz doce, paçoquinha, pé de moleque. Nossa, é de dar água na boca, não é? E falando em festa junina, a receita de hoje traz um doce para você fazer nessa época e que leva um ingrediente bem brasileiro, a mandioca. A mandioca é uma raiz muito cultivada no Brasil e conhecida nas regiões do país por diversos nomes, como macaxeira, aipim, mandioca brava, mandioca doce, maniva, entre outros nomes. Nesta receita, vou fazer um doce cremoso de mandioca. Veja como é fácil e muito prático. Para fazer este doce, você vai utilizar 250 gramas de mandioca. Pode ser a mandioca branca ou a amarela. 200 ml de leite de coco, 1 xícara e meia de chá de leite, 1 xícara de chá de leite condensado, 100 gramas de coco em flocos, 5 colheres de sopa de queijo ralado. Queijo Minas, tá pessoal? Pode ser meia cura, canastra, do cerro, não é queijo parmesão. E canela para polvilhar. Pessoal, o primeiro passo da receita é preparar a mandioca. Se você optar por comprar a mandioca com casca, o primeiro passo vai ser retirar a casca da mandioca. Porém, você pode optar por comprar a mandioca já descascada, como eu fiz aqui, tá? Então, você vai lavar bem a mandioca e vai ralar essa mandioca na parte grossa do ralador. Você também pode ralar a mandioca utilizando um processador, como eu fiz com essa mandioca que eu vou utilizar, tá? Em uma panela em fogo médio, você vai colocar todos os ingredientes, com exceção da canela. Porque a canela você vai utilizar para finalizar o prato, tá? Você vai mexer bem esses ingredientes até formar um creme espesso. Vai retirar do fogo e colocar no recipiente. E aí sim, você vai finalizar polvilhando canela em pó. E é só isso. Bora fazer esse doce? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E está pronto o doce cremoso de mandioca. Já finalizei com a canela em pó e utilizei dois pauzinhos de canela para decorar. Aposto que esse doce vai fazer o maior sucesso na sua festa junina. E aí pessoal, gostaram desse vídeo? Então deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativem o sininho e sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza. Um beijo da Giza. E aí